Dando continuidade, vamos lá para nossos exercícios sobre porcentagem. Vamos começar devagarzinho, depois a gente vai com mais força, né? Vem cá comigo, exercício 1. Determine a área a ser desmatada de uma região de 240 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar apenas 20%. Apenas 20% da região citada. Cara, em outras palavras, resumindo esse texto aqui, ele só quer saber quanto é 20% de 240. Vamos deixar a discussão sobre desmatação da amazônica para os titios lá de biologia que devem falar mais à frente aí. Mas vamos lá, falando de matemática. Cara, 20%. Você pode usar agora a minha dica lá do último vídeo sobre a regra dos 10%. Eu posso simplesmente chamar esse 20% de 2 vezes 10%. Pessoal, quem seria esse meu 10%? Vamos fazer bem aqui. 10% de 240. Pela regra dos 10%, eu vou pegar apenas a décima parte. E décima parte é dividir por 10. Como o nosso número termina em zero, 10 por 140, basta cortar esse zero aqui, daria igual a 24. Então, 10% desse valor é igual a 24. Se eu quero 20%, é 2 vezes meu 10%. Então, é 2 vezes 24, que é igual a 48. O quê? Quilômetros quadrados, meu parceiro. Nunca esqueça a unidade de medida. Isso aqui é muito importante. Se fosse só 48, sua resposta estaria vazia. 48 o quê? Então, 48 quilômetros quadrados. Questãozinha bem básica, bem simples de porcentagem. Mas vamos seguir o nosso rumo. Então, vamos lá comigo. Primeira questão. Já foi!